vou tentar dessa vez fazer todos, fazer um mod perfeito, Rank S deixar nenhum entrar e não matar nenhum inocente na última vez que eu joguei, eu não deixei nenhum Doppogang entrar só que eu matei um inocente não entendeu Jim? vou te explicar ela acabou de entrar, tem que ver se ela é uma anomalia ou se ela é a pessoa da minha lista olha ela, olha pra cara deste ser humano você acha que ela é uma anomalia? primeiramente ela tá na lista de entrada, ela nasce Micaelis, só que a aparência dela é que eu tenho papelzinho que eu posso perguntar pra ela as coisas por exemplo, a aparência dela, que povo ficou sua aparência filha? e ela respondeu, isso é louco que é o demônio aí eu pego, ligo 3, 3, 12 pra ela ir embora alá tchau completei a ação os agentes estão indo pro seu prédio eu vou esperar o protocolo, ó ela vai embora mas ela tava muito na cara quando é uma anomalia eu posso deixar a entrada no prédio ela estava muito na cara muito, muito na cara próximo o senhor boa tarde a primeira coisa que eu vejo ele tá na lista de entrada que vai entrar hoje ó, ele tá na lista ele é o Angus Cipriani a identidade dele Angus Cipriani pra ver se tem que ver se tá na validade aqui, ó estamos em 1968 ótimo Angus Cipriani ele trabalha como um businessman é do prédio 103 ele tem o nariz grande veste o chapéu tem bigode e olhos pequenos vamos ver nariz grande esse nariz dele tá estranho não, é o nariz dele chapéu tem o bigode e olhos pequenos é ele normal normal sem pegar em nada ó, as vezes tem que ver a identidade ó, 5, 6, 500 3, 69 5, 5, 500 3, 69 8, 8, 4, 5 é isso tá tudo ok você, meu querido tudo em ordem? tá sim pode abrir a porta? vai entra lá normal, normal próximo ó, o cabelo desse senhor que tu, cara quem é você? vamos ver ah, ele é o Albert Braschiske não tem que penetrar mas olha o cabelo dele, mano como é que tá essa aparência aí, hein? minha cabeça? é que eu cortei meu cabelo ela parece o cérebro, meu querido não tem como não tem como, cara não tem como, Albert não tá nem pra entrar aqui também vamos lá vamos perguntar outra coisa pra ele por que você não tá na entrada? não, entre a equipe dele tá certa eu botei errado aqui agora é a lista de hoje emergência no trabalho? tá muito suspeito tchau 3, 3 com esse cabelo de cérebro cortou até demais, anjinho aí não tem como, anjinho aí não tem como aí não tem como vai embora rala vai de base tudo ok posso continuar no trabalho obrigado muito obrigado muito obrigado, senhor próximo olá, senhora olá, senhora belos lábios Mia Stone ó, ela tá nesse de entrar mas cadê o seu cartão de entrada, hein? ah, ela esqueceu tinha uma coisa pra ficar de olho vamos lá identidade 78 8, 8, 78 tá na validade Mia Stone 7, 8, 9, 5, 64 você acha qual prédio? 3, 1 7, 8, 9, 5, 64 5, 2, 5, 115 tá certo ela é professora boa memória boa professora cabelo grande smile, round, nose é nariz pequeno e redondo tem sardas cabeça oval E... Sim. A manutenção é fina. Tudo certo, senhorita. Pode ir, pode ir, pode ir. Grossa, né, gente? Tá bom, vai. Nada de errado não, né? Pode ir, pode entrar. Ela tava antes pra entrar. Todos eles vão ter que entrar hoje. O senhor? Só tinha um chapéu? Ou não? Roman Stilsky. Cadê seu entry request? Esqueceu, né? Suspeita, hein, meu querido. Roman Stilsky. Na validade. 48392405. 48392405. 9684. Certo, acho que a identidade não precisa ver, não. Ele é contador, contador. Nariz grande. É... Ferida no... Na parte direita. Rosto grande. Uma sobrancelha. Tá vestindo um chapéu. Cadê o chapéu? Sim. Cadê esse chapéu? Esqueci a minha casa. Você pode ligar pro meu apartamento e perguntar pra minha esposa. Vou perguntar. 1152. Qual que ele vai ser chapéu? Vou ligar pra esposa dele. 115... 5... 2... Bora ver o que ela vai falar. Olá, a luz falando. Meu marido não está em casa. Seu chapéu? Sim, ele deixou aqui. Tá tudo certo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. A esposa confirmou. Pode ir lá, pode ir lá. Deixei entrar dois. Tudo certo. Isso aí, anjinho. Esta mini querida... A Nasha está pra entrar. Nasha Micaelis. Tá de certa. Tá na validade. 7, 8, 9, 6, 5, 3. 9, 6, 5, 3. 6, 6, 5, 4, 13. Tá certo. Ela é chefe. Ela é chefe? Ela é chefe. O olho direito, azul. O olho esquerdo, verde. Direito, azul. Esquerdo, verde. Perfeito. Cabelo curly. Vai ser esse curto aqui, né? Ela tem sardas e rosto redondo. Tá perfeito. Precisa não, meu mano. Mas se quiser botar, pode botar. Me ajuda. Pode entrar, anjinha. Já foram três. Faltam mais... Mascinho. O que que é isso na tua cabeça, Milkman? Não tá nem na lista de entrar você, cara. Tá na lista? Acho que é um erro. Eu devia estar na lista. Olha a lista de novo. Safado, mano. Ah, sua aparência. Vamos lá. Minha aparência? Cabeça? Mãos? Ele falou. Não tem mãos. Isso é um novo corte de cabelo. Qual foi, cara? Quer meter essa pra mim? Vocês com o apartamento? Vou ligar o seu apartamento pra ver se você tá lá. 3, 0, 2. Errado. 4, 1, 2, 2. Bora ver se ele tá lá na casa dele. 4, 1, 2, 2. Vacilão, mano. Isso aí tu acha que eu não vou saber que é tu? Francis speaking. Não tô esperando nenhum visitante. Ele atendeu? Ele atendeu? Vai embora, meu querido. 3, 3, 12. O cara quer meter essa, mano. Pra cima de muá? Você contactou o DDD. Pode ir lá, pode ir lá. Pode levar embora. Você pode continuar seu trabalho. Tá vendo, anjinho? O pai tá pro play, tá? Próximo. Ah, o senhor tá aqui, hein? Robert Pitchman. Cadê seu entry request? Esqueceu, né? Robert Pitchman. 1, 0, 2. Ele vem de sapato. Robert Pitchman. 1, 0, 2. Vem de sapato. Vamos ver, vamos ver. Pescoço grande. Sem sobrancelha. Nariz grande. E tem uma... Ele. Essa identidade. 73. 11, 4, 6, 5, 2, 2. 11, 4, 6, 5, 2, 2. 8, 9, 730. Tudo perfeito, tudo perfeito. Perfeito. Pode ir lá, meu amigo. Pode entrar. O que ele falou quando ele foi embora, hein? Não se preocupe. Próximo. Oi, bonitão. Boa tarde. Que sorriso é esse? Tá aqui. Isaac Gauss. Com dois S. Feito identidade, tá na validade. Não vou conferir a identidade, não, galera. O número de identidade, não. Acho que é uma perda de tempo. Você é repórter, né? 202. Próximo. Se ele é grande, confere. Sorrisão. Próximo. Acho que é o queixo. Nariz grande. Tá pra esquerda. Tá tudo em ordem. Parece o Shad. Pode ir lá, Shad. Tá feito certo, tá? Próximo. Pô, quem é dela? Pô, quem é da senhora? Você não tá na lista de entrada, senhora. Você não está na lista de entrada, senhora. Ela teve que ir pra uma emergência. Eu vou ligar pra sua casa, tá? Anastasia Micaelis. 02. Ela mora... Estudante, né? 4, segundo andar. Pô, legal essa casa, tá? 13, 4, 6. Vamos ver, vamos ver. 13, 4, 6. Vou ligar pra casa dela, mano. Tu acha que eu sou bobo? É o motivo. Nasja falando. Ih! Minhas irmãs estão no apartamento agora. Não precisam não tirar nenhum visitante. Ah, vacilona. Que vacilona. Vai embora, filha. 3, 3, 12. Viu? Como é que a gente pega na mentira? Eu e minha irmã estamos no apartamento. Você contactou o DDD. Obrigado, obrigado. Limpeza de protocolo completa. Isso que importa. Você pode conhecer o seu trabalho. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado, meu querido. Próximo! Oi, senhora. Cadê o seu entry request? Obrigado, tá? Você é Eleonise Sveget. Tá pra entrar, Eleonise? Tá, tá pra entrar. Tá, tá pra entrar. Sua aparência parece com fé, hein? Tá na validade de identidade. Número... 8453-230. 8453-230. 8453-230. 8453-230. 14956. 14956. Vai ter uma pessoa com o olho fechado. É isso, é suspeito. Mas ela tá na foto aqui. Ela deve ser japonesinha. Ela é modelo... Eleonise... Svest. É isso, né? Eleonise... Svest. É isso, minha querida. Vamos ver sua aparência. A Eleonise tem a pinta do lado esquerdo. Ela tem uma irmã gêmea. Nariz pontudo. Magra. Pescoço grande. E tem uma gêmea. É isso. Será que a irmã dela tem? Se eu ligar? 6996. Não precisa ligar, não. Tudo certinho. Excelente. A porta, por favor. Pode ir, querida. Falta. Um, dois. Tá acabando. Tá acabando. Oi, tia. Tudo bem? Tia, você não tá na lista não, tia. Não tá na lista. Não mostrou entre request. Ah, tá aqui, né? Não me convence. Ih, virou demônio. Droga. Mostrou a cara. Eu não vou contar com isso. Você me pegou. O que eu vou fazer mais sobre isso? Vai em frente. Ligue pro seu agente DDD. Ele nunca vai conseguir acabar com a gente. No final, a gente sempre volta. We always come back. Vish. Tchau. 3, 3. 12. Bye, bye. Jogo tem o final. Quando todo mundo tá na lista, entrar. Alguém meu rank. Meu objetivo é rank S. Obrigado. Bye, 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 bye. Pode ir, pode ir. Pode ir que o pai tá... Falta quem entrar aqui. Falta só o... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Próximo. Porra. Vocês estão demais, hein? Hoje, hein? Seus anomalias. A identidade dela. Magrette Bubbles. Tem foto na identidade. Não tem foto... No cartão de entrada. Tudo errada, filha. Tudo errada, filha. Sabe nem falar, o bicho. Sabe nem falar. Vai embora, vai. 3, 3. 12. Tchau, tchau. Caraca, parece que ela passou... Colo. Colo. Prepeza completa. Só falta esse aqui entrar, eu acho. Todos entraram. Falta só o Steven, o Rude Boy. Se quer, acaba. Meu turno. Agora você, Steven? Ah, ô cara aí. Boa tarde. Será que você vai me enganar aí, Steven? Tá na validade de identidade. 5658. Onde ele mora? Onde ele mora? Pera aí. Steven Rude Boy. 3, 0, 3. Ele é piloto. 3, 0, 3. Piloto. Nariz grande. Óculos. É... Cabeça pequena. Cabelo curto. Essa orelha aí, hein? De... De Dumba. Certo, né? 5658. 454. Não, errada. Vai ser o peso. 5658. 454. 55965. 55965. É isso. Tá na validade. Piloto. Tá antes de entrada. Steven! Pode entrar, meu mestre. Pode entrar, mestre. Pode entrar, pode entrar. Bom. Todo mundo entrou. Bora ver? Vai entrar mais gente? Ih, velhinho. Velhinho, velhinho, velhinho. Cadê essa identidade, velhinho? Esqueceu, né? Velhinho, velhinho, velhinho. Por que você não tá na lista, velhinho? Tá não, velhinho. Tá não. Tem um erro? Você devia estar na lista? Ih. Olha de novo. 304. Vou ligar a sua casa. 4258. Vou ligar a sua casa. Qual é o nome dele mesmo? Deixa eu só conferir aqui. Alf. 4258. 4258. 425. É impostor. É impostor, hein, gente? É impostor. Quer ver? Alf falando. Ele próprio atendeu. Eu e minha esposa estão no apartamento agora. Safado. Safado. Não tá inspirando nenhum visitante aqui. Safado, mano. Safado. 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 3, 3. Chama a polícia. 3, 3. Doze. Você não vai impedir a minha gameplay perfeita hoje. Você contatou o DDD. Um grupo de agente foi enviado para o seu prédio. Por favor, espere o protocolo de limpeza. Bye. Protаксимado. Tchau. Que sejam os contribuintes. No graphic. Vai impedir o seu prédio. Couça. Você não vai impedir o seu prédio. Não vai impedir o seu prédio. Dentro. Eu vou me impedir. Eu vou impedir! Colém não está perdido. Sol biking. Você está perdido! Obvio! 군ci do seu neto. Abri! Colégico de directors Galera, eu deixei uma Elenóis entrar. E ela tá diferente, não tá? Ou eu tô louco? Essa aparência dela que tá diferente. Calma. Elenóis, chivejit. Oito e quatro em oitenta. Modelo. Eu tô louco? É, eu acho que eu errei. Um zero quatro. Slim, slim de magra. Ela tá precisando ser gordinha, né? Os nemes concordam. Fá, Luiz! Que bom que você tá aqui, meu nobre. Uma cara redonda. Parece ser gordinha. Você tá meio obesinha. Com todo respeito. Brinco. Vamos, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Três, três. Doze. Não tem erro. Essa é bem parecida, hein? Liga o apartamento. Poder ter ligado, né? Mas já deixei entrar uma antes do começo do jogo, então... Ou deixei ela entrar e matei a inocente agora. Eu não percebi. É um erro. Agora o jogo vai falar. Selene, hein, irmã? Não, não. Selene, não. Vamos pegar o prédio, bora. Resolve isso aqui, ó. Apareceu a entry request. Aí, né? Ó, a cara dela é... Aquela outra é diferente. São gêmeas. Um, zero, quatro. Um, zero, quatro. Meia, nove, nove, meia. Vamos ligar o apartamento. Meia. Nove. Nove. Meia. Olha o nariz dela. Não, já sei que é aquela impostora. Que ela é alternate. Ele é nós falando, ó. Tá lá em cima já. Minha irmã, eu estou no apartamento agora. Não esperamos visitante. O nariz dela é todo errado. Aparência. Acho que eu estou precisando da minha aparência. Tchau. Tchau, Mocreia. Três. Três. Tchau, Mocreia. O nariz dela está gordo. Ela tem o narizinho reto. Tira um trabalho. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, pai. Obrigado, querido. Obrigado, obrigado, irmão. Acabou. S. Capturei nove doppers. Matei zero vizinhos. Entrou zero. Rank. Uou. GG, moleque. GG demais, moleque. GG demais, ó. Vou enquecer. Vencemo, família. Vencemo. Bom, que venha novos desafios nesse jogo. Curti muito, 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 muito. S de suga. O que é isso, pai? Bom, ficando por aqui. Gameplayzinha completa. Rank S. Valeu, até a próxima. E valeu. Uou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.